Com caminhão de dinheiro, Aulau promete investir pesado em jogador do Flamengo. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu sou o Carlos e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. E claro, dá aquela forcinha para a gente deixar o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso canal e é muito importante para nós. Com certeza. Então não se esqueçam, é novo e não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, deixe o seu like e o seu comentário. E bora para as notícias. Vamos. Galera, antes de começar as notícias, eu queria contar uma piada para vocês. É assim, o Vasco da Gama está tentando fazer uma aproximação com Flamengo e Fluminense. Com que objetivo? Também utilizar o Maracanã para os jogos do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Vasco pretende oferecer São Januário para Flamengo e Fluminense mandarem alguns de seus jogos. Particularmente, acho isso uma piada. O que vocês acham dessa informação? Meu Deus. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu prefiro nem comentar sobre. Nem vale a pena. É melhor deixar para lá. É notícia, vamos falar, mas pô, ridículo. Bom, galera, mudando de assunto, muitas pessoas têm perguntado sobre a situação de Everton Ribeiro, se o jogador está de saída do Flamengo. A questão é a seguinte, o fato do Everton Ribeiro ter ficado no banco não significa que o jogador agora será reserva no Flamengo. Trata-se apenas de uma estratégia do Vitor Pereira para testar algumas formações e possibilidades, como a gente já tinha falado, inclusive, aqui no canal. Começam a circular muitas informações na internet de times interessados no jogador, o que a gente sabe que é algo absolutamente normal. Quando começa ali a fase de contratações, de renovações de contrato, sempre começam também aquelas especulações em cima de alguns jogadores. Qualquer tipo de fato que acontece no Flamengo já é motivo de burburinha para vender notícia? É, isso é normal, né? Normal. A gente sabe que o Everton tem contrato com o Flamengo até o final do ano e que a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas a gente acha que isso não acontece. A gente acredita que o Flamengo vai sim renovar o contrato com o jogador. É uma opinião nossa, deixando claro para vocês. A gente acredita que o Flamengo renove com o jogador, até porque hoje no Flamengo o Everton Ribeiro é uma peça fundamental. O próprio Vitor Pereira falou que naquele jogo contra o Volta Redonda, o time começou a se encontrar em campo após a entrada do jogador. A verdade é que o Flamengo possivelmente nos próximos dois anos vai passar por um processo de reformulação, isso é natural. Já tem jogadores ali dentro com mais de quatro anos de clube. E talvez, talvez possa até ocorrer algum tipo de interesse, mas eu também acredito que nesse momento Everton Ribeiro se mantenha no Flamengo sim. É como a gente sempre fala, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Bem assim. Vamos esperar aí para ver. Pois é. Abre o olho, Flamengo! Galera, o jovem Wesley, de 19 anos, jogador da base, teve algumas oportunidades no time principal, porém ali banco de reservas. Há pouco tempo despertou o interesse do Barcelona da Espanha. Algumas tratativas, nada de muito consolidado. Pois bem. Ontem, a ESPN da Inglaterra divulgou um suposto interesse do Liverpool. O jogador, inclusive, já vem sendo comparado a Alexander Arnold. Dizem que o jogador é a versão brasileira do craque. Nem vimos o garoto jogar bola. Será que vai embora? Lembrando que a janela de contratações europeias, ela se encerrou agora em janeiro. Mas também nada impede de haver interesses e até de uma negociação. No futuro próximo, o jogador ir embora. Vamos prestar atenção, vamos ver o que vai acontecer com mais um jovem da base do Flamengo. Complicado, né? Muito complicado. Por fim, já estamos cansados de falar sobre o tema. O carrasco do Flamengo no Mundial, o Aulau, está preparando uma oferta para levar o nosso lateral, Ayrton Lucas. Noticiamos, há pouco tempo atrás, que o garoto foi manchete nos jornais lá, daqueles países. Com boas atuações, ele realmente está despertando o interesse dos times sauditas. Assim sendo, o Aulau, contando com o Kueja e o nosso Michael, tem a pretensão de colocar como moeda de troca os dois jogadores a fim de levar a Ayrton Lucas. Que eles observam como sendo uma contratação bem interessante para o clube. Lembrando que é um garoto com 23, 24 anos, um menino novo, que realmente vem desempenhando bons momentos com a camisa do Flamengo. Acertou bem aquela lateral. E nos dois aspectos, tanto ataque quanto defesa. Acho que ele está cumprindo bem o papel dele. O que vocês acham? É uma negociação interessante? De repente, vir o Kueja e vir o Michael, porém, se desfazer do Ayrton? Isso é uma coisa que eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que você pensa? Ah, eu acho sim. Poderia entrar em um acordo, né? Sei que é um pedido do Aulau, talvez vai ser difícil negociar com eles. Eu, se fosse a diretoria do Flamengo, nesse momento eu não mandaria o Ayrton Lucas, não. Eu seguraria o jogador por um tempo. Ah, eu também sou contra. Eu acho que o Ayrton vem desempenhando bem o papel dele. Ele está bem no clube, ele está bem entrosado ali, né? Vai ser difícil encontrar um lateral com o nível do Ayrton Lucas para colocar ali, caso isso aconteça. Até porque, como dei a notícia anteriormente, aparece um lateral, time de fora vem, o cara nem joga pelo Flamengo, já vai embora. Aí o Flamengo tem que fazer uma contratação para fazer a reposição de jogador que possivelmente vá ser vendido. Vamos entender a vantagem e desvantagem dessa história. O Flamengo está buscando meio campista. Ontem demos a notícia do Maurício, outro dia demos a notícia do Arthur do Bragantino. Tanto um quanto o outro, os times estão pedindo 15 milhões de euros para uma possível negociação. 21 anos para um, 24 parece que para outro. É isso mesmo? O Flamengo, nessa faixa de idade meio campista, tem vários. Por que que, ao invés de contratar num valor absurdo como esse, porque eles estão oferecendo os jogadores a esses valores, única e exclusivamente porque sabe que o Flamengo tem dinheiro para pagar? Por que o Flamengo não investe nos jogadores da base? Que tem, inclusive, excelentes jogadores. Claro, é acreditar no potencial e fazer o que esses times, não o caso do Arthur, que o Arthur foi revelado pelo Palmeiras, depois foi lá para a Bahia, se não me falha a memória, algo assim, jogou por lá e foi para o Bragantino. É uma situação à parte. O Maurício era cruzeiro, foi para o Internacional, novo. Por que o Flamengo não faz o mesmo? Vamos ver. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã, lembrando que amanhã, às 16 horas, tem Flamengo contra o Resende pelo Campeonato Carioca, com transmissão da TV Bandeirantes e Band Esportes. Vocês não podem perder. Acabando esse jogo, o Flamengo volta para o Rio no domingo, ele já viaja para o Equador para jogar contra o Suquim. Verdade. Então você, que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, dá essa forcinha para a gente, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para geral, porque vocês sabem que juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Sempre mais fortes. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye.